E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do TechPlay com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer o review do Galaxy A50 da Samsung, intermediário premium da empresa. Vou fazer um ponto a ponto para o vídeo não ficar muito grande, beleza galera? Fazendo um lembrete que quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve que isso ajuda bastante, beleza? Se curtiu o vídeo já sabe, deixe seu like. Vou começar aqui falando da tela desse aparelho. Ficou muito bonito, está pegando quase a frente toda aqui do aparelho. Um pequeno note aqui em cima que eles chamam de Infinity U. Ainda não estou utilizando o furo da tela, eles estão utilizando os novos Galaxy. Realmente ficou show de bola. Para quem curte o cor mais saturado, que eu me incluo nisso, realmente está sensacional. Ainda economiza bateria por utilizar a tecnologia do Super AMOLED. Então, a parte de tela realmente é só ponto positivo. A única ressalva que eu faço é de não ter o Gorilla Glass 5. Realmente é o único ponto que não coloco para realmente dar um 10 aqui na parte de tela. Agora, já no quesito bateria, o aparelho conta com 4.000 mAh, que na grande maioria do público em geral, vai conseguir utilizá-la pelo dia inteiro, sem problema nenhum. Porque além de ser 4.000 mAh, ainda o painel dela é um painel que te ajuda a gastar menos bateria. Logo, não vai ser o problema. Se você curte jogar, ficar na rede social, não vai ter nenhum tipo de problema com o Galaxy A50. Ele vai dar conta do recado. Porém, o processador dele é mais gastão, já passando para a parte de desempenho. Para finalizar a parte da bateria, a recarga dele é em torno de 2 horas, para te dar 100%, do 1 ao 100% com ele ligado, beleza? Já passando para a parte de desempenho, por ele ser um aparelho que fica um pouquinho acima do Snapdragon 660, lógico que ele vai gastar um pouco mais de bateria do que o Galaxy A30, por exemplo. Tem um processador mais fraco comparado ao Galaxy A50. Agora, você vai conseguir jogar jogos mais pesados nele, sem problema nenhum. Por exemplo, o PUBG já veio um gráfico alto, automático. Quando você baixa o jogo, ele te ranqueia. Para vocês terem uma ideia, o 660, ele coloca como médio. E esse aqui, em específico, ele já coloca como alto. Para você ver o potencial desse processador. Então, ou seja, a nível de desempenho, ele não vai ter problema nenhum. Tanto nas funções mais básicas, quanto em mais pesadas. Então, na parte de desempenho, só tem pontos positivos também a dar nesse aparelho aqui. Agora, se você quiser um pouco mais de bateria e não ligar muito para a questão de desempenho, o A30 tende a te agradar mais. Na parte de câmeras, ele já é uma evolução natural comparado ao A30. Em todos os pontos, ele vai ficar pelo menos um pouco acima. Colocando ele lado a lado, você já nota que a imagem é mais clara, mais detalhada e tudo mais. Na parte com boa iluminação, você vai conseguir tirar fotos muito bacanas mesmo. Agora, quando o ambiente não tem uma luz agradável, já está anoitecendo ou mesmo à noite, ele já tende a cair um pouco o nível, que é uma coisa natural. Mas, ainda assim, você vai conseguir tirar fotos bacanas com ele, ainda assim. Beleza? Ele não vai te decepcionar. Agora, aquela questão. Vale a pena? Sem dúvida, esse aparelho aqui vale a pena se você curtir, consumir bastante mídia e quer mais desempenho. Essa é a chave, por exemplo, se você está em dúvida, entre pegar um A30 e um A50. Se você prefere desempenho a ter um pouco menos de bateria, porque apesar de ser 4.000 mAh também, por ele ter mais desempenho, logo vai gastar mais bateria. Então, se você prefere mais desempenho, está com uma graninha a mais, vai de A50. Que, além de tudo, ele ainda tem a biometria na tela, que é um diferencial desse aparelho aqui. Ainda não tem a mesma velocidade, claro, do Galaxy S10, por exemplo, que tem biometria na tela e é mais rápido. Porém, para um aparelho que é um intermediário, isso aqui é um baita diferencial, galera. Pessoal, então é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, deixe o like. Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, que isso ajuda bastante, beleza? Um abraço, galera, e valeu! E valeu!